Música Para encontrar-te bonequinha, meu amor Eu percorri o meu estado inteirinho Minha lua com seu choro macio Até o rio que ama me baixinho Acompanhado de esperança final Na capital eu cheguei de tardezinha Oh meu Deus, eu vejo tanta gente Eu só não vejo meu amor presente Música Eu fui andando na avenida principal Só babistei uma casa diferente Gente da noite escrito na paixada Para encontrá-la, cheguei no ambiente Maltas horas eu vi tantas rainhas Somente a minha ali estava ausente Oh meu Deus, eu vejo tanta gente Eu só não vejo meu amor presente Música Depois de ouvir o lindo canto da noite Valez profundo, sei que bem distante Meus ouvidos misturavam com mistério Estou de sério e a mágoa redorante Adeus, benzinho, eu não te vejo mais Volto pra trás como um pássaro andante Oh meu Deus, eu vejo tanta gente Eu só não vejo meu amor presente Oh meu Deus, eu vejo tanta gente Eu só não vejo meu amor presente Música 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 Música